Eu sou rapaz, olha todo mundo da sua conversão, meu pai da escravo é bom Tô carinha, por favor, mande todo esse amor pra um rapaz A gente pode me dizer, que eu falo de você mais bom Dizem que o seu coração, ou a mais campeão Dizem que seu, ai vem gosto de pé Dizem que seu, ai vem gosto que entenda no vagil Dizem que o seu coração, ou a mais campeão Dizem que seu, ai vem gosto de pé Dizem que seu, ai vem gosto que entenda no vagil